Três e... Que isso, preta? Eu não faço não, 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 não Esse teu chameco é bom demais para o meu coração Que isso, preta? Eu não faço não, 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 não Esse teu chameco é bom demais para o meu coração Me ame devagar e sem fazer nenhum esforço Tô doido por seu carinho, pra sentir aquele gosto Que você tem na maçã do rosto Que você tem na maçã do teu rosto Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você, meu desejo aumentou e pode me matar Vem morrer nesse beijo que eu vou te dar Por você, meu desejo aumentou e pode me matar Dê, 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 d Obrigado.